Música Mas todo mundo se divertiu, teve desfile, teve uma apresentação das alunas aqui, teve a maquiagem especial deles, foi muito legal É só ficar ligado no 22? A BNTV é claro, sempre vai levar O melhor de horinhos pra... Você! Gente, o pessoal decorou isso, hein? Decorou, decorou Olha que são horinhos, o que é isso aqui? Vem cá Eu não conheço essas meninas aqui, vem cá É a cara a metade Eu preciso conhecer, como é que é? É Duda, é outra metade da Emily Ah, tá, junta as duas Mas qual, uma só a sua, né? É só essa aqui que é minha Vem cá Deixa eu até falar com ele, gente Com licença, NBA Essa capa é da Fantasy Fest, você sabia? Fantasy Fest, muito obrigado, parabéns pelo trabalho Muito legal, Alan, valeu aí Muito legal essa fantasia aqui Aliás, essa máscara também é da Fantasy Fest Legal, Paty, a criançada amou a festa de hoje Eu quero agradecer aos pais Que confiaram no nosso trabalho Agradecer aos professores que vieram Enfim, foi uma noite muito legal Com os nossos alunos aqui E nós já temos aqui algumas cantoras, né? Tá aqui a Carol Olha, mas antes A Isa, a Duda É muito legal Pera, pera, antes da gente agradecer Os professores também Terminar de agradecer os professores Temos que agradecer a Marielle Que veio fazer a maquiagem da galera O Júnior O Winston O Júnior O Winston A Kátia O Elias A Pri Que esteve aqui conosco também Ai, Deus do céu Emocionado Gente do céu Gente do céu Não é mesmo? Paty, olha, legal Bom, agora você tem que ouvir da criançada O que eles acharam, né? Deixa eu sentar Hello Talent Vamos lá Deixa eu sentar aqui Vamos lá Ah, foi a Duda Hello Talent Muito bem, dona inventora Agora você está na obrigação de vir todos os anos Combinado? Tá bom Então tá, Júnior Deixa eu sentar aqui Vamos sentar aqui, ó Pra eu ficar no tamanho das meninas, né? Como é seu nome? Beatriz Beatriz, você não é aluna da escola de talentos, não é mesmo? Então, a partir de agora, você está em... Ui, meu Deus do céu Senta aqui Ai, a mãe vai Empire Nossa, meu vampiro ficou o Hulk Quebraram meus dentes, eu tive que virar o Hulk Mas eu vou pedir pro meu pai Você vai... Como é o nome do seu pai? Marcelo Marcelo Traz... Como que é o seu nome mesmo? Beatriz Traz a Beatriz aqui pra escola de talentos Ela vai amar Eu tenho certeza disso Agora, deixa eu ver Você vê quem que te trouxe? A minha mãe Mas com quem? Quem que te convidou pra vir? A Isabela Ah, foi a dona Isabela Me diz uma coisa, dona Isa Por que que você... Dona Isa Você é a... Dona Caradina Gente, eu não consegui decorar o nome de todas essas meninas ainda Por que que você resolveu convidá-la? Porque achei que ia ser uma coisa mais legal pra ela Pra ela vir? É E como foi a festa? Você achou que valeu a pena você ter convidado a sua amiga? Super Super? Tudo E você, dona Linda? Eu amei a festa Amor? Muito Superou as suas expectativas? Aham Vocês gostaram da decoração? Muito Muito Tava legal? Muito Tava lindo Tava lindo Que demais Tá vendo, gente? Isso daí É a opinião da galera Do pessoal aqui da Escola de Talentos Da ABNTV Que vieram prestigiar o primeiro Hello Talent Então você que está aí nos assistindo Por que que você não veio até a ABNTV? Pra saber, pra tudinho como é que é Pra você participar da Escola de Talentos Você gosta da Escola de Talentos? Eu amo E você? Também Sabrina, linda Daqui a pouco ela vai virar Sabrina Sato Essa mulher linda Que que você achou do Hello Talent? Ah, eu amei Foi muito legal E aquele moço de vestido com aquela máscara Assustando todo mundo Quem era aquele ser humano? Meu pai Quem é o André? Vanessa, seu marido tava assustando a galera toda aqui, viu? E aí, você curte fazer Escola de Talentos? Eu amo E você, Dona Duda? Aham E você, a Dona Isabela que entrou agora Vem aqui, Isa O que que você achou do Hello Talent? Legal E o que que você tá achando da Escola de Talentos Aqui na BNTV? Muito bom Tá gostando muito? Sim É mesmo Pois é Tá vendo só? É a opinião de toda essa galera Que está aqui conosco Há algum tempo Venha você também fazer parte De todas essas Olha, elas estão todas aqui do meu lado Ó Daqui a pouco elas estão aqui na BNTV também Apresentando Sendo repórteres Você Não tem um sonho? Venha realizar esse sonho junto conosco Porque Vamos falar todas juntas No 3 Vamos lá Todo mundo olhando por Nicolas 1, 2, 3 A BNTV O melhor de ourinhos pra você Uhul Renatinha Garcia Que foi a agitadora do Hello Talentos Amiga, por que que você quis que nós fizéssemos essa festa? Como todas as escolas estavam já fazendo Planejando É Muitos bailes A fantasia Tudo Eu tive uma ideia Ah, por que a nossa ABN não pode ter? Aí eu fui lá e falei com a Abner Abner, vamos fazer uma festa do Halloween? As pequenininhas viram Vamos, vamos, vamos Tudo ali Tudo aquelas alegrias, sabe? Eu acho que elas ficaram mais empolgadas Com também, né Como a gente teve hoje as maquiagens As fantasias As fantasias da parte Até eu mesma gostei Tudo Nossa, mas eu achei super massa a ideia A Emily veio de Londrina Especialmente para o Hello Talentos Do Dex Por que que as duas Bonitésimas Ainda puseram uma Você tá vendo aqui, ó Coloca o cara e cola o rostinho uma na outra, ó Uma metade de lá Uma metade de cá Por que que vocês resolveram fazer A mesma maquiagem? É a amizade A Edna e a Emily É, a gente tinha combinado, tipo Quinta-feira Daí a gente Eu tinha mostrado pra ela algumas maquiagens Daí a gente, tipo Falava que cada um ia fazer de um lado Daí foi super legal Não vi a hora de chegar o dia Pra mim estar aqui Você gostou? Amei Foi bem bacana, né? Muito E você, Duda? Gostei bastante Superou suas expectativas? Opa! Me diz uma coisa O que que você tá achando da escola de talentos? É muito Tá muito legal Eu evoluí muito do que eu era antes É... Perdi muita timidez E conheci vários novos amigos E quem não participa da BNTV Tá perdendo Da escola de talentos Vem aí Vai ser legal Vamos finalizar a tinela? Vamos lá, é nóis Bora! Então, um, dois, três A BNTV O melhor de aorinhos pra você Tchau, gente! Tchau! Não, só que bacana, pessoal Gostaram? Muito legal, né, Abner? Muito legal Quero deixar aqui um grande abraço Pra todos os nossos alunos Que participaram Todos os professores As pessoas que colaboraram Com o primeiro Hello Talent E mandar um grande abraço E agradecer o Júnior e a Kátia Lá da Wizard Que nos ajudaram A montar o Hello Talent Também, né, Niki? Nos ajudaram com algumas decorações Então, muito obrigado Ao nosso parceiro Juninho Lá da Wizard E toda a equipe Dessa fantástica E uma das melhores escolas De idioma do Brasil Que é a Wizard Não é mesmo? E olha, o programa Tá chegando ao final Quero agradecer Vocês, telespectadores Nossos amigos de todos os dias Papai, mamãe Vovó, vovô A criançada que nos assiste E convidar vocês Vem aqui conhecer a BNTV Vem conhecer a escola de talento Liga pra nós Agenda de um horário 3026-2555 E 3326-7665 Vem pra cá Fazer a sua inscrição Pra passar as férias aí Estudando com a gente Divertindo aqui na escola de talento E vale muito a pena, viu, Abner? Porque assim Nós temos visto aqui O crescimento dos nossos alunos Tanto na área do canto Violão, moda Iniciação à TV Tem sido muito bacana Ver, né, o desenvolvimento deles O crescimento O pessoal cantando super bem Tocando super bem Isso é bem bacana Isso é legal, gente Nós vamos encerrando aqui O nosso programa Muito, mas muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação E o nosso trabalho da BNTV É sempre levar O melhor de ourinhos pra você E hoje Eu quero terminar o programa De uma forma diferente E Eu não vou dizer triste Porque O nosso amigo Silvinho Que foi garçom Muito tempo lá no Giovanni A vida dele Foi alegrar as pessoas E nessa noite Nós estamos gravando O programa hoje Nessa noite O Papai do Céu Resolveu levar ele Pra junto de si Né O Silvinho foi uma pessoa Que sempre foi dedicado A família Aos filhos Tinha uma netinha De apenas dois meses Que ele estava muito feliz Porque ele mudou de trabalho Ia poder passar mais tempo Com a sua netinha E Aconteceu que O tempo dele chegou O Papai do Céu Olhou pra ele E falou Olha meu filho Tá na hora de você Vir pra cá Né Então Eu quero dedicar Esse programa Em memória Do Silvio Nós chamávamos Carinhosamente De Pica-Pau Ele sempre falava Que ele queria Ter um programa Na BNTV Ele falava Ah minha Não arruma nem Que for uma vinhetinha Lá Trinta segundos Eu quero ser apresentador Né Ele com toda aquela alegria Aquela brincadeira Ele encantava As pessoas Com quem ele convivia Sempre Era amigo As pessoas Com quem ele convivia Todos Todos falavam Muito bem dele Então Não vamos terminar Esse programa triste Vamos colocar a imagem Do Silvinho Com a sua netinha E dizer meu amigo Faça uma boa viagem Vá com Deus E com certeza Aí no céu Você vai abrilhantar E encantar Mais ainda Os anjinhos Porque a sua passagem Aqui Foi pra isso Foi pra alegar As pessoas E ensinar Que nós precisamos Sempre Não importa o que você Esteja passando A sua situação Financeira Mas nós precisamos Ser felizes E aproveitar A cada momento Aproveite você Mais tempo Com a sua família Com os seus filhos Com os seus pais Porque nós não sabemos O dia Nem a hora Que o papai do céu Vai estender a mão E falar Vem pra cá Então Silvinho Deus te abençoe Foi um prazer Conviver com você Foi um prazer Dar risada com você E aprendemos muito Né Muito obrigado Deus abençoe E que conforte A sua família Que ficou aqui A gente vai terminar O programa E Essa homenagem É duro Né Mas Nós temos que Ser fortes Porque a vida É assim E o papai do céu Que seja feita A vontade dele Sempre Beijo no coração De todos O que pode ser Se inscreva no canal. Amém. Amém.